Eu não imaginava ter você tão cedo Isso antes de sentir seu coração bater Hoje o pensamento não é mais o mesmo Como vive todo esse tempo sem você Conto os segundos pra ver o seu rosto Conto os segundos pra te segurar A felicidade que eu buscava tanto Descobri quando eu te senti chutar Vive dentro de mim Um pedaço do céu Enviado por Deus O meu querido Léo Vive dentro de mim Um pedaço do céu Enviado por Deus O meu querido Léo O meu querido Léo O meu querido Léo O meu querido Léo